Nós vamos agora de informação e logo após essa matéria eu quero conversar com você ao vivo por telefone. Nós vamos agora até o bairro Canaã, na cidade de Araguari, onde nós vamos mostrar um exemplo de solidariedade praticado pela dona Marta e o senhor Roberto. Eles fizeram um trabalho fantástico e beneficiaram centenas de crianças que estão em condição carente. Traz a matéria na tela do Linha do Araguari. O programa Linha do Araguari foi escolhido por dois anjos do bem para representar a caridade e a solidariedade do povo araguarino exatamente na época do Natal. Quero agradecer de pronto aqui a dona Marta Aparecida e o senhor Roberto do Nascimento que pediram para não aparecer. Eles fizeram uma doação de brinquedos e escolheu a TV Vitoriosa para representá-los. Eu começo aqui com a Cida, que fez um trabalho brilhante esse ano, junto com a comunidade aqui do avivamento Fonte para a Vida, não é isso? Fizeram uma campanha que arrecadou brinquedos para distribuir para as crianças. Algumas crianças foram embora para casa sem brinquedo. E nós vamos complementar isso agora, né Cida? Junto com você, que teve essa iniciativa, junto com o Ministério, que tem a função de trazer a Palavra de Deus, que é óbvio, para as crianças, né? Para conhecer bem o nosso Criador. E lógico, lógico, a partir daí, saindo do caminho da vida ruim, né? Verdade. Pois é, Magrão, repercutiu bastante, viu a nossa reportagem, né? Sucesso, a campanha. Foi muito, depois da chuva, isso aqui ficou aqui dentro cheio de criança e nós fizemos brincadeiras, servimos o jantar, depois distribuímos o presente, porém, assim, várias crianças foram embora sem brinquedo. Mas agora, graças a Deus, não vou poder complementar esse sonho aqui. Mas foi um sucesso, no geral, essa iniciativa sua, junto com outras pessoas também, né, Cida? Porque não foi só você que teve essa ideia, né? Não, não foi sozinha, não. Porque sozinha, a gente é uma dorinha sozinha, faz verão. Então, assim, nós contamos, nós agradecemos você, primeiramente, a Deus. Depois, você, que veio fazer a matéria. Agradeço a população de Araguari, né, que se sensibilizou com esse evento, que foi uma bênção e com as outras, as irmãzinhas aqui do bairro, que nos ajudaram com o jantar também. Então, assim, Magrão, foi uma bênção mesmo. Olha a fila acontecendo nesse momento, a criançada chegando, mamãe chegando com a criançada. Eu espero que os presentes aqui deem pra levar pra essa garotada a felicidade aí, porque a criança gosta, é um atrativo pro Natal e pra acompanhar eles aí durante todo o ano. Vamos começar, então, a distribuição de brinquedos pra essa galerinha, que será, com certeza, o futuro da nossa cidade de Araguari. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.